Olá, aqui é a quitanda do LDU O peixe, o peixe tem que mostrar que o peixe está quase pronto Aqui ó, essa folha cabeluda aqui Passa no um pouco de ovo, um pouco de farinha, um pouco de sujeira Vitamina S Uai Carlos, você está queimando o nosso peixe? Ele virou, desliga gente, está muito forte, diminui o... Eu acho que tinha que ser outra pessoa pilotando esse fogão É, deixa eu ficar aí Não, porque não dá para segurar aqui Entendeu? Coloca aqui e derruba aqui Esse aqui é o fogão industrial, olha a quantidade de fogo Deixa eu colocar esse papel, você vai aí absorver O cardápio de hoje vai ser arroz com peixe, peixe planta? Peixe vegano, Carlos Peixe vegano, ovo cozido O Juninho está fazendo a gororoba ali que ninguém mais vai ter coragem de comer Feijão tropeiro, ele vai fazer Feijão tropeiro? Feijão guandu Guandu Ai guandu, guandu é lá perto da minha cidade Ah é, é verdade Depois reclama que vim apagar o dia Mete a minha mão aí Taca água fria em cima Aí, agora vai dar certo Vamos falar sobre queimadoras E quem vai experimentar o peixe aí primeiro? Naís Já experimentou o peixe? Naís Já pode experimentar o peixe? Não, gente, esse peixe não é isso Experimenta isso aí para ver se isso é bom mesmo Eu pego menos queimado ali O que está mais queimado você pega Não Não, esse parece que está crua Filma a cara de joice Nossa, não pode comer É sushi esse aí Ai que delícia quero Não, o que está cruzinho para me botar aqui de novo Vou comer, não Não Vou comer esse aqui, pera Ai, come o peixe Ai, está queimado Vai ter gosto de ovo Vai, amiga Vai mesmo Acho que está queimando É gostoso É gosto de ovo, né? Não tem gosto de nada É É melhor que ficar ruim, né? Rapaz, mas frita rápido também Não tem gosto de mato Tem gosto de De alguma coisa empanada Cadê o prato? Prato, prato lá, ó Prato, prato Mais peixe, mais peixe Peixe Hum, bom Muito Deixa eu também Sementa aí Peixe, planta Eu quero comer peijão Tem gosto de nada isso Olha só a potência desse fogão Olha o arroz O arroz está passando por cima Tem gosto de trigo Dois minutos vai secar a água Isso aí, vai segurar Eu devia ter trago farinha de rosca Que ia ficar mais gostosa É mesmo, acho que a receita Tem um monte na geladeira Receita é farinha de rosca Porque ao contrato Ela tem que colocar isso aqui Só encaixa um monte de pão, velho Achei que isso era sal O ar não vai parar de jogar sal, não? Feijão das tropas Tem que pôr mais óleo aí, ó Agora ficou mais bonito Agora dá pra ter coragem de comer A farofa do juninho Mas ele não vai compartilhar com os coleguinhas A farinha ilude as pessoas Vai, senão ele não vai comer peixe Senão não sai daqui vivo Tira foto também Nos peixes Esse óleo aí eu acredito que já foi usado Tem um pacotinho de azeite aqui ainda, olha Não tenho certeza Azeite? Vamos lá atrás aí Aqui, olha Pode soltar, amiga Pode soltar, amiga Segurar só na hora de... Amiga, tem alguma aí ainda pra... Tem Caraca, vai quebrar essa tampa Esse vidro é bem resistente Tá pegando fogo direto na tampa Não quebrou É temperado, né, cara? O cabo nunca derrete O cabo não derrete não Tá no fogo ali Mas essa panela de cá tá derretendo, cara Eu vou pegar a panela aqui pra desenhar Me dá aquela ali vermelha Nunca mais É, nunca mais vai ficar vermelha Ela que deu Ela que deu Quanto jogo de panela ela já perdeu? Desse jeito vai ter óleo que aguente Ô Carlos, afasta essa perna sua aí Se cair dentro da bota Ô Joyce, levanta isso aí fazendo favor Não, o processo de fabricação de peixe aqui tá É E você tá com o cara que vai cair? Daqui a pouco Derramar tudo dentro do fogo O dia que a gente veio almoçar A gente veio acampar aqui Tinha... A gente trouxe miojo O meu miojo caiu no chão Eu fiquei sem miojo Não, mas eu dividi o meu com você Eu sou bonzinho Caio chegou assim no fim de semana Falou Naísa, você arruma aí que a gente Vai sair pra dormir fora Aí trouxe Naísa pra cá e fez uma briga Dormir com o mosquito Naísa pensando que ia numa pousada Óleo O banquinho, cadê o banquinho? O banquinho aqui ó Aqui o banquinho aqui ó Ó, vamos pegar um banquinho Eu alugo hein Gente, eu alugo Eu tomo aqui na mão Cadê o óleo? Põe mais óleo aqui gente Não é porque Você gasta mais óleo do que gás É Que gasta mais fritar o peixe? Fazendo conteúdo pro Instagram Aí vocês vão seguir lá o Instagram do clube ó Luz do Universo A S A S Luz do Universo A S Ó, dá pra comer Nossa, isso aqui vai entornar É, alguém que tem a mão que não queima Coloca lá e experimenta o arroz Vê se tá duro Vê se tá Igual o cabo que é indestrutível Não, é porque eu acho que tem que pôr mais água nesse arroz Vocês acham isso também? Eu posso pôr água? Pode Porque se pôr água demais Ele vai pôr o tanto de água que ele vai colocar Tá, senão vai virar sopa Aí Tão duvidando ainda só a capacidade Nunca reclamei Não vejo qual é o problema de comer sopa Pode pôr mais água Vou pôr mais sal Eu acho que tem pouco arroz Não, pôr só segurar Eu tô segurando Cadê os peixes? Acabou? Aqui, põe Eu tô comendo Acabou o ovo? Ai, diminuiu esse fogo aí Ah, tá O fogo tá muito perto Eu tô O fogo tá quente Ei, mas vocês não acham não que tem pouco arroz? Não é pra encher barriga não Tá bom Ai, é só pra eu enterter as vermes Era, mas nós vamos embora Ah, tem papel alumínio não pra não jogar umas batatas ali dentro? Tem, ali caiu, olha Perto da faquinha Que a gente Não dá aulas que faltam Sua aula vai demorar, Caio? Não Então É rapidinho Papel alumínio tá por aqui? 12 e meio Papel alumínio? Ah, de Caio tem que fazer trilha Ô Caio, trilha muito grande não, né Caio? Não, é 3, 4 azimuts só Então Caio, a sua vai ser a última A minha tem que ser a última Mas aqui não tem nada mais não Não, esse aqui nem dá pra tirar Dá só pros malvados fazerem Vê se você consegue tirar esse aqui Acho que não tira não Pura moita Eu acho que não sai não, é de rasga É, vai rasgar Ai, ó, não sei lá pra tudo dizer Amiga, e o que que é isso? Isso não sai, né? Sai nela ali Rapaz, eu não vou comer peixe mais não Vou comprar só esse aqui, ó Bom e barato É mesmo, é 1,50 aquele pote lá É o mesmo gosto ainda Um monte lá Uma peixe tem gosto de nada? Não, gosto não sei Gosto não sei Aquele arroz tá cozinhado? Tem gosto de peixe? E se você quiser comer sushi É só comer sem fritar Ai, sushi que é Só emola no salão Marinha com ovo De biscoito de Santa Ceia Verdade Verdade Gente, cadê esse? Botou óleo pra caramba Aumenta o peso Ô Juninho Use sua criatividade Onde nós vamos pôr esse queijo? Não sei Coloca no arroz Ninguém trouxe Por cima do arroz, né? Ali no prato No prato Depois que a água secar um pouquinho Você coloca Põe em cima, né? Acho que dá certo Aí quem pega primeiro Capa por cima o queijo Passa tudo Não, mas nós estamos Até rápido Se fosse um acampamento de unidade O fogo nem tava aceso ainda Tava ali labutando Nossa, tem bandeira ainda, tá? Nossa, tem até bandeira Tem a bandeira Cadê essa gororoba, Júlio? Mostra pra gente Essa gororoba, velho Respeita a farofa de feijão guandu Mostra pros seguidores Farofinha de feijão guandu Explica a receita Feijão branco Ovo, sal e farinha Trouxe tudo pronto Só misturou O cheiro que fez Oita, o que é isso? Não, o ovo é fritor Respeita a minha farofa Ficou feito, né? Cadê a Maís? Ali a gente com arroz e ovo, né, Caio? Arroz e ovo Ana Paula Aqui Tá aqui já Vocês não vêm do chão? Gente, tá bom Eu acho não, hein? As folhas seca do lado Vai fritando Vai colocar mais, então? Não, vamos fritar tudo Porque vai faltar comida Vai faltar comida Vai faltar comida, hein? Vamos acabar de assistir a especialidade Quando terminar de fritar Não vai ter nada aqui Ó, nem experimentei ainda, hein? O negócio é o seguinte A capa de ovo e trigo é maior que a folha Você gosta de biscoito de santa ceia? Se fizer bolinho de trigo e fritar é mais rápido Você gosta de biscoito de santa ceia? Ô, amiga, põe esse brócolis E dá uma mexidane naquele arroz O brócolis vai no meio do arroz? A gente é fitness, Caio Isso parece espinato Vai queimar a mão, tá? Ficou aí Caraca, que vapor Isso porque tem um tempo que eu não ponho lenha Não tem como passar o status Esses vídeos que o cara tá fazendo aí Tem que você olhar bem direitinho Aonde tá uma... Esse vai pro canal 2, né, Caio? Esse vai pro canal 2 Canal 2 sem edição Sem edição, ele já tá afundo Não fala nada Tem canal 2? Tem Canal 1, 2? Segue lá Qual o nome do... Eu não sei não Como que é o nome do... Já aproveita pra fazer a propaganda, Caio É Manifaco 2.0 Se inscreve no canal Bem criativo Você já viu a cebola do Outback? Faltou nome, aí eu peguei isso aí Olha, que lindo Olha Tá tudo assim, rapaz Viu? Minha receita Viu? Agora é o queijo Receita de Joyce Arroz com broca Sigam para mais receitas É Sigam a Joyce Deixa seu like Compartilha com o like Não esquece É, isso aí Até o próximo